Oi! No Descomplica de hoje eu vou te ensinar a acabar com aquele cheiro ruim que às vezes vem do ralo da pia, sabe? Vem ver! Por mais que a gente limpe a casa, tem vezes que sai um cheiro do ralo da pia que acaba com o cheiro de limpeza do jeito que a gente gosta na cozinha. Isso acontece porque tem muita bactéria lá dentro do ralo, das louças que a gente lavou, do resto de comida. Eu vou te ensinar um jeitinho super fácil de acabar com isso. É fácil mesmo e é barato. Você vai precisar de água sanitária e de água fervendo, que tá fervendo ali no fogão. Vem ver como faz! Você precisa despejar a água sanitária e a água fervente ao mesmo tempo no ralo, com a torneira desligada, hein? Pronto! Aí você pode deixar uma meia hora sem ligar a torneira. Isso é o suficiente pra água sanitária agir nessas bactérias. Depois usa a torneira normalmente, o cheiro vai sumir da sua cozinha. Viu como descomplicou? E aí E aí E aí Obrigado.